Ai, eu te ajudo. Ai, muito obrigada, viu? Ai, nossa, muito obrigada. A senhora é tão gentil. A senhora é tão gentil. Olha, doutora, eu quero o maior silicone que você tiver. Ok, então a gente já pode ajudar a cirurgia pra semana que vem. Ai, perfeito. Oi, doutora. Sou eu. Desculpa incomodar. Oi, dona Fátima, mas sua consulta é daqui a uma hora. Eu consegui o dinheiro, doutora? Eu que vim pagar uma parceira da cirurgia da minha neta já. Tá tudo bem? Tá tudo bem, sim. Dinheiro, meu Deus do céu. Eu perdi, doutora. Olha, dona Fátima, eu sinto muito, mas sem a primeira parcela eu não posso nem começar a cirurgia. É a exigência do hospital. Meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Doutora, resta aqui, tá tudo bem? Ô, minha netinha, não se preocupa não, a mamãe vai dar um jeito, tá? Doutora, se a senhora achar um envelope amarelo, a senhora me avisa. Tá escrito Alice no envelope. Ok, eu farei isso. Com licença. Ok, Ana, vamos voltar pro nosso assunto? Você disse que já está com dinheiro? É... É... Só um minutinho. Eu preciso contar aqui novamente, mas eu já volto, tá? Só um momentinho. Ei, ei! O que tá acontecendo? Ai, meu Deus, é muito dinheiro. Tem quase tudo aqui pra minha cirurgia. Eu vou interagir só mais um pouquinho com o meu. Ai, tá ótimo. Eu vou estar toda assim, combinada. Moça. Oi. Você não viu uma mulher grávida, do cabelo vermelho, assim, meio suspeita? Não, não vi. Não. Aqui? É. Não. E o envelope amarelo, você não viu? Não. Olha, eu vou lá, sei! Olha, minha netinha, o envelope aqui. Olha, eu tenho mais dinheiro do que eu tinha. Vai dar pra eu pagar a sua cirurgia. Vamos lá pra eu pagar a médica pra ela fazer a sua cirurgia. Achei, graças a Deus. Nossa. Tô passando mal. Meu Deus do céu. Gente, pelo amor de Deus, eu tenho certeza que você, do outro lado, faria a mesma coisa que eu. Eu tô precisando arrumar meu corpinho, colocar um silicone. Você, que tá do outro lado, faria a mesma coisa. Eu tenho certeza. Curte, comenta e compartilha. Onde eu vou arrumar mais dinheiro, hein? Oof! Tchau.